E o Correio Brasiliense fez uma nova pesquisa de intenção de votos e nós vamos te mostrar agora em primeira mão. Eliana Pedrosa lidera a Isolada Corrida pelo Palácio do Buriti com 19,1% das intenções e com um salto considerável do primeiro levantamento, onde estava com 12,1% atrás de Rodrigo Hollenberg. Falando nele, agora Hollenberg está em terceiro lugar, olha aí as artes pra você na tela, aparece com 12,1% dos votos. E assumindo a segunda posição, Alberto Fraga, que também cresceu bastante, pulando de 8,4% para 13,2%. Ainda no bolo desse segundo pelotão, com a margem de erro em três pontos, para mais ou para menos, aparece Rogério Rosso, foi de 8,5% para 10,1%. E vamos voltar para cá um pouquinho, olha, que eu quero te mostrar essa tela do meio agora. Tem novidade também na disputa pelo Senado, esse ano são duas vagas, quem lidera é Cristóvão Buarque, que tenta o terceiro mandato consecutivo no Senado, com 28,9%. E atrás dele, a ex-jogadora de vôlei e ex-secretária de esportes, Leila, com 24,1%. Vamos caminhar mais um pouquinho para cá? Coloca a terceira arte para a gente aqui, olha. E o cenário nacional também foi avaliado aqui no DF, a disputa pela presidência está bem definida pelo que aponta a pesquisa. Jair Bolsonaro aparece disparado à frente. Ele alcançou 34,8% das intenções de voto, com quase 20 pontos percentuais de distância para o segundo colocado, Ciro Gomes, que aparece em segundo lugar com 14,9%. Lembrando que nessa avaliação, o ex-presidente Lula não foi incluído nas opções, já que o PT abriu mão do nome dele na candidatura, que foi assumida por Fernando Haddad, que está em quarto lugar. A pesquisa foi registrada no TRE e feita entre sexta-feira e segunda-feira. E o que chamou a atenção da gente, se antes quase 40% das pessoas não faziam ideia de quem iriam votar, agora esse número caiu para pouco mais de 10%.